Olá, como vai? Está começando mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Edgar Júnior. Hoje é o Dia Mundial dos Oceanos. O objetivo este ano é chamar a atenção para a beleza e a fragilidade de todos os oceanos. O secretário-geral António Guterres afirmou em mensagem que os mares conectam pessoas e nações. Aqui em Nova Iorque, continua a conferência sobre os oceanos, a primeira da história da organização. O chefe da ONU Meio Ambiente, o Pnuma, Eric Zolheim, fez um alerta. Falando a jornalistas, ele disse que as pessoas não podem continuar jogando lixo plástico nos oceanos. Ele explicou que se a tendência atual continuar, em 2050, os oceanos vão ter a mesma quantidade de peixes e plástico. Segundo o Zolheim, tem que haver uma mudança geral. As empresas devem deixar de usar plástico reciclável ou degradável para utilizar produtos feitos de bambu ou outro material qualquer. O chefe do Pnuma disse que a China atualmente é a maior poluidora de plástico nos oceanos devido a sua enorme população, que usa muito esse tipo de material. E sobre o tema da conferência, a ONU News conversou com a ministra do Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino, que falou sobre a importância dos oceanos para a CPLP, a comunidade dos países países de língua portuguesa. Vamos ver. São países com história e países que, de facto, atribuem uma importância muito acentuada ao mar, que têm que promover a liderança destas matérias. Não é uma liderança para aumentarmos o nível de autossatisfação. É uma liderança de quem tem um peso histórico nessa liderança e de quem atribuiu ao mar e ao oceano a sua verdadeira importância. Para nós, o mar e o oceano estão na centralidade das nossas políticas e, por isso, nós temos que não deixar cair esta importância e esta preocupação em todo o mundo e, por aí, nós estarmos sempre presentes quando é preciso puxar, quando é preciso empurrar, de facto, as sociedades, as diferentes sociedades, para dar mais importância. E falo nisto relativamente à CPLP, falo nisto relativamente à União Europeia, falo nisto relativamente às Nações Unidas, em que nós temos estado na primeira linha de chamar a atenção para a importância do mar, para a importância do oceano. Ana Paula Vitorino convidou os Estados-membros da ONU a participarem de uma grande conferência sobre o tema que Portugal deve realizar em 2020. E de Portugal vamos à Líbia. O enviado do secretário-geral para o país, Martin Kobler, disse que, sem um progresso político, os sintomas do conflito só vão piorar. Falando no Conselho de Segurança, Kobler disse que, apesar das críticas, há um grande apoio nacional e internacional. O representante da ONU afirmou que continuam as consultas entre as partes em conflito para ajudar a estabilizar o país e que o novo pacto mudou a situação política e de segurança. Ele disse que os progressos alcançados não podem permanecer sem o apoio da comunidade internacional. E um outro país que continua sofrendo a violência, incluindo as crianças, é a Síria. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, afirmou que está levando água para mais de 120 mil pessoas em Raqqa, uma das cidades mais atingidas pelos combates no país árabe. A agência da ONU disse que, desde novembro do ano passado, o conflito no nordeste da Síria já deixou mais de 100 mil deslocados internos. O Unicef montou também centros especiais para crianças, onde elas possam ter um ambiente mais tranquilo para brincar e receber apoio terapêutico. Uma pequena ação que pode ajudar a aliviar os traumas causados pela guerra, que já dura mais de seis anos. Bom, aí vamos chegando ao final, mas antes, dando a palavra a você na nossa interatividade. No Facebook, Kathleen Tofolo, de São Paulo, publicou uma foto do marido com um filho como parte da campanha Super Pai do Unicef. É isso aí, olha, você também pode participar da campanha publicando a foto de um pai com o seu filho ou a sua filha nas nossas redes sociais. A iniciativa da Agência da ONU celebra a paternidade e destaca a importância de amor, brincadeiras, proteção e boa nutrição para o desenvolvimento saudável do cérebro das crianças. No Twitter, a Conferência dos Oceanos está atraindo muita atenção com muitos compartilhamentos, incluindo o da Lídia Bulcão, que nos segue de Portugal. Chegamos ao final do programa enviando um abraço especial a todos que nos acompanham, especialmente na Ilha dos Açores e também em Cabo Verde. Uma boa quinta-feira para você. Tchau!